Boa tarde, aqui na sede da Federação Paranaense de Futebol para a realização do sorteio do árbitro que atuará no jogo da final da taça de Seu Krieger segundo turno do Campeonato Paranaense, 1ª Divisão de Futebol Profissional de acordo com as leis federais 10.671 e 13.155 jogo e árbitros Atlético Paranaense vs Curitiba, coluna 1 José Mendonça da Silva Jr., coluna 2 Paulo Roberto Alves Jr. Para o sorteio, selecionarei 3 esferas ímpores a primeira ímpar, André 17 39 e 53 3 pares, 80 40 e 10 As duas primeiras esferas serão descartadas Número 80 1ª Descartada, número 80 Segunda descartada, 53. Fala sorteada número 10, coluna par, Atlético Paranense e Curitiba, coluna 2. O árbitro sorteado foi Paulo Roberto Alves Jr. Uma boa sorte ao árbitro sorteado. Uma boa sorte.